Música Música Inregulamentado pelo decreto nº 764, de 1º de março de 2007, alterado pelo decreto nº 1125, de 31 de outubro de 2008. Em função da medida provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2008, o Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiável permanente do Sistema Municipal de Educação de Araguaína, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, tendo funções normativas, deliberativas, de controle social, mobilizadora, propositiva e de assessoramento aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é constituído por duas câmaras da Secretaria Municipal de Educação, um representante das Instituições de Ensino Público Superior, aliás, aqui é o Conselho como um todo. Ele é formado por 14 membros e seus tiseus supletes. Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação, um representante das Instituições de Ensino Público Superior, um representante de diretores das escolas públicas municipais, um representante das Instituições Particulares de Ensino, dois representantes dos estudantes da Educação Básica Pública Municipal maiores de 18 anos, dois representantes de pais de alunos das escolas públicas municipais, dois representantes dos trabalhadores em educação das escolas públicas municipais, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas públicas municipais, um representante do Conselho Federal e um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O mandato é de dois anos, permitida uma recondução por igual período. Aqui, na realidade, nós vamos ler a portaria que já foi lançada no Diário Oficial do dia 19 do 4, parte dos 6 e 7, número 331. Foi a portaria que a Secretaria Municipal de Educação nomeou, né, os membros do Conselho Municipal de Educação de Araguaína nos próximos dois anos. Então, os membros já estão, já tomaram oficialmente, já está valendo desde ontem, né, com o lançamento do Diário Oficial. Então, no momento que eu for lendo aqui, automaticamente nós vamos dando posse. E, aí, tinha ouvido a senhora como a senhora tinha organizado, né, nós vamos lendo e convido aqui à frente, para ter uma posse coletiva, né, representantes de professores da educação. Ensino Público Superior Titular Luísa Eduardo Povolato Suprente José Manuel Sanches da Cruz Escolas Privadas Titular Chirley de Queiroz de Lima Ramos Suplente Hélia Maria Leza Gratão Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Titular Davanita Ferreira de Castro Albuquerque Suplente Luís Vieira Conselho Tutelar Titular Fernanda Conceição da Silva Suplente Suelho Paula de Lima Aplausos Componentes Componentes Aplausos Componentes da Câmara do Fundeb Executivo Municipal Aplausos Titular Cláudio Marcio Lima Moraes Aplausos 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 Professores da Educação Básica Municipal Tituar Aplausos 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 Diretores das Escolas Públicas Municipais Titular Maria Doristete Lopes Suplete Fernanda Barros da Silva Pais de alunos das Escolas Públicas Municipais Titular Surana da Conceição Silva Divino Coelho Espinosa Titular Natália Ludmila Cadeno Hortens Estudante Rosair Ferreira Barrosa Estudantes da Educação Básica Municipal Titular Eteísa Gino de Castro Pátios Suplete Celma Ficinho Rodrigues dos Reis Titular Sione Alves dos Santos Aplausos Desses anos de fato O Conselho Municipal Continua crescendo O mundo que sempre cresce Do mesmo jeito que nós tivemos O Conselho de 2 anos Foi muito eficiente Eu quero aqui até parabenizar Né Os outros países A Luzival A Luzival A Luzival A Luzival Faz um trabalho Muito relevante E com certeza Que esse conselho também Será de grande relevância Para isso Então quem ganha Com esse trabalho A Luzival A Luzival São todos Reforçados Né Antes do vencimento do conselho Do conselho Descrito de abril Então esse conselho Que está urgente Ele fica até 30 de abril Aí após O vencimento Faz o cadastro Né Na Câmara do Númer O FNDE Ele começa Os trabalhos Né Da O conselho Da nova gestão E lembrando que Após Após o termo Aqui de Pós Número Né Os demais Combinados Podem ser Retirados E os conselheiros Novos Somente os novos Conselheiros Ficarão Para a eleição Nós teremos Eleição Presidente Vice-presidente Do CLE Para o CLE Para o CLE Presidente Vice-Paprocação Presidente Vice-Paprocação Do CLE De Araguaí Aos 20 dias Do mês de abril Do ano 2013 Às 16 horas No auditório Da prefeitura Rua 25 de dezembro Número 265 Centro Deu-se posse Ao Conselho Municipal De Educação Bar Câmara Do Fudeb O qual Declarou Sua vontade Prestando Compromisso De exercer Comprobidade E cumprir Fielmente Todos os deveres Que lhe foi Atribuído O qual Exercerá A partir Desta data Assumindo Desta forma Todos os encargos Do mandato De que se investe Valendo Pela defesa Da educação Municipal Com o serviço Relevante Prestado Ao município De Araguaína Então agora Todos os conselheiros Irão assinar Pode se fazer A mesa Mais uma vez Muito obrigada A todos Uma boa tarde Aplausos Aplausos Não, não sei Mas fica Com certeza O conselho É um órgão Sobre A tutela Da Secretaria De Educação Mas ele tem Um papel Relevante Quanto A fiscalização Mas sobretudo Na orientação E na participação Coletiva Nas decisões Que são inerentes A qualidade Do ensino No município Hoje nós temos Estamos dando posse Aos novos Membros do conselho E acreditamos Que nesses dois Próximos anos Nós vamos ter Muita significância Visto a quantidade De projetos Que a Secretaria De Educação Vai apresentar Ao conselho Para que seja Estudado E deliberado As nossas ações O que é a sociedade Araguaína A população A população De Araguaína Não só Os 17 mil Alunos Que nós temos Na rede municipal Mas todos os alunos Todos os pais Também da rede estadual Pode esperar Muitos compromissos Responsabilidade Principalmente Porque o conselho Trata De situações Que envolvem Tanto a esfera municipal Estadual E federal Porque envolvem A aprovação De recursos Na utilização De recursos Tanto na educação Quanto nas unidades escolares Pode esperar Compromisso Responsabilidade Porque o secretário Vai a trabalhar Em parceria Com esses alunos Membros É uma proposta Extramada Música Música Como já foi dito Ele é formado Em várias categorias E eu De qualquer mais Medina Os professores Eu mas a Rose, a Mercês, então nós representamos o professor dentro do Conselho Municipal. E é de grande importância, porque o Conselho, ele é deliberativo, ele é fiscalizador, ele acompanha tanto a gestão pública como a educação como um todo. O Conselho é de muita importância. E hoje, nós estamos em uma nova eleição, e eu estou sendo reproduzida para continuar no Conselho por mais. Então, eu tenho com certeza, este Conselho, que vai atuar a partir do dia 5 de maio, que é a nova data para a gente realmente começar a atuar o novo Conselho, eu tenho certeza que vai ser um ótimo. Para a rede superior de educação, para as escolas privadas e também para a rede estadual, porque o Conselho atua no sentido geral. O Conselho tem a função fiscalizadora, mas, sobretudo, orientadora de todos os projetos que a Secretaria de Educação desenvolve. É um colegiado de muita responsabilidade e deve buscar fundamentalmente a qualidade do ensino, que eu acredito que é o principal objetivo que nós aqui estamos traçando para os próximos 4 anos. E o Conselho tem 2 anos e podendo ser reeleito, e se não for possível, tem nova eleição daqui a 2 anos. O colegiado é formado por representantes de professores, representantes de pais, representantes de alunos, representantes das universidades, representantes das escolas privadas, representantes do Conselho Tutelar, representantes de todas as entidades que diretamente estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem do município. Então, aqui nós temos uma felicidade, o que nós temos aqui hoje, dentro desse colegiado, é pessoas com um nome extremamente importante na educação municipal, como, por exemplo, o diretor da UFT, faz parte do novo colegiado do Conselho Municipal de Educação. O que é a importância mesmo da formação do Conselho de Educação para a classe? Nesse momento, o Conselho Municipal de Educação tem esse um poder muito grande, está buscado em seu lado, tudo o que o gestor atual está fazendo, o secretário de Educação, o Conselho Municipal de Educação, ele orienta como deve ser investido na educação para que a gente possa realmente ter uma educação de qualidade dentro do município de Aracarim. É, com exceção na Binaí, que a titular não está, então lê suplente e ela vota. E já souberam de todo mundo, todos os presidentes, todos os vistas? Então, de primeira mão, né? De primeira mão. De primeira mão. Presidente do Conselho Municipal de Educação, ficou o professor Lusmar Guimarães. Câmara da Educação Básica. E Fernando, do Conselho Tutelar. Vamos dar uma salva de palmas. Porque todos que estão aqui são comprometidos com a educação, e a educação precisa de pessoas comprometidas com o processo. para buscar essa qualidade, buscar, sim, tudo de melhor para a educação, depende de cada um de vocês que estão em sério. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.